A negação da afirmativa, se João vai ao jogo, então Flamengo perde, é, então ó, questãozinha da FGV 2022, vamos lá família, primeira coisa é interpretar, então interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha sobre negação, né, um probleminha sobre a negação, ó, sendo bem objetivo, é um probleminha sobre a negação, né, de quem? Negação do centão, então sem fazer rodeios, eu já interpretei a questão, ó, reto, interpretando ali, eu já sei que é um probleminha de negação de quem? Do centão, legal, interpretou, resolve, interpretou, resolve, aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse exercício, Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe, né, lá no nosso curso, por exemplo, você já vai saber, você já vai bater o olho ali, pô, já vai saber o que tem que fazer, caramba, negação do centão, pô, negação do centão, pô, é o mané, eu tenho que manter a primeira e negar a segunda, então já é assim, ó, é sem rodeios, Então, de tanto você praticar e exercitar lá dentro do curso, cara, você já vai bater o olho, caramba, negação do centão, opa, é o mané, acabou, agora é só executar a missão, ó, mané, como é que eu boto o mané para jogar, vamos lá, Negação do centão, primeira coisa que você vai fazer, você vai trocar o centão pelo E, ó, tô aplicando o macete do mané, ó, troca o centão pelo E, e bota o mané para jogar, mantém a primeira, ó, João vai ao jogo, mantém a primeira, e nega a segunda, o Flamengo perde, vai ficar o Flamengo não perde, e nega a segunda, o Flamengo não perde, Então, fazendo a leitura ali da negação, ficaria o seguinte, João vai ao jogo, e o Flamengo não perde o jogo, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Coloca aí no bate-papo para o tio Marcão, vamos lá, pode acreditar, esse é o método MPP, esse é o método que vai te aprovar, Pô, Marcão, olhando ali as opções, só alegria, gabarito letra A, marca o V da vitória, e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo, e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo, Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso, e esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova, vem estudar com quem sabe o caminho, vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.